Feito o pássaro ferido, alivarado Que pelo seu bando foi deixado de lado Bloquearam os seus voos, machucaram suas asas E agora o que fazer? Você olha o horizonte, sente arrepios O olhar que brilhava ontem, hoje um olhar vazio Quem voava com você voou mais alto Não parou pra te perceber Mas eu sei da história de um menino Que quebraram suas pernas, pararam seus sonhos Ele tinha uma história, uma família Um palácio pra morar Ele nunca imaginava que a maldade O procurava pra matar sua felicidade E o futuro de um príncipe ou um rei Findaria nos braços de uma babá Ei, Mephibozete, vem aqui Quem te chama é o rei e volte a sorrir As marcas do passado só servirão Pra te fortalecer Não importa o passado Não importa a história Se foi triste ou feliz O Senhor é quem diz Sua hora é agora Deus nunca esquece Quem ele escolheu Sua vida, seu futuro Seus anseios, seu tudo Estão nas mãos de Deus Deixa Deus Deixa Deus cuidar do teu caminho Ele nunca vai te deixar sozinho Se tentaram te matar Te esconder, te abafar Sufocarão os teus sonhos Não adiantou Você tem uma luz que brilha Você é uma semente Plantada pelas mãos divinas Seu lugar é aqui Ao lado do rei Olha pra cima Não importa o passado Não importa a história Se foi triste ou feliz O Senhor é quem diz Sua hora é agora Deus nunca esquece Quem ele escolheu Sua vida, seu futuro Seus anseios, seu tudo Estão nas mãos de Deus Deixa Deus cuidar do teu caminho Ele nunca vai te deixar sozinho Se tentaram te matar Se tentaram te matar Te esconder, te abafar Subocaram os teus sonhos Não adiantou Não adiantou Você tem uma luz que brilha Você é uma semente Plantada pelas mãos divinas Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Ao lado do rei Olha pra cima Seu lugar é aqui Ao lado do rei Olha pra cima Seu lugar é aqui Ele nunca vai te matar Seu lugar é aqui Na estrada Mas eu me lembrei que meu Jesus sofreu muito mais pra me dar a vida Então eu disse pra fraqueza eu sou forte Não vou parar de percorrer o caminho até chegar Até chegar no lugar de honra que Deus preparou pra mim Ele mandou que eu perseverasse que fosse até o fim Eu não arredo o pé, não abandono a fé, estou ligado em meu Jesus de Nazaré Eu não entrego os pontos, eu não me envergonho de falar que sou cidadão do céu Para não para o não, eu vejo a multidão que ainda não conhece o poder de Deus Sou pregador, sou missionário, eu valorizo o sangue vestido no calvário Na estrada já encontrei obstáculos que me incentivaram a parar O corpo já cansado quase quis desanimar Mas eu me lembrei que meu Jesus sofreu muito mais pra me dar a vida Então eu disse pra fraqueza eu sou forte Não vou parar de percorrer o caminho até chegar Até chegar no lugar de honra que Deus preparou pra mim Ele mandou que eu perseverasse que fosse até o fim Eu não arredo o pé, não abandono a fé, estou ligado em meu Jesus de Nazaré Eu não entrego os pontos, eu não me envergonho de falar que sou cidadão do céu Para não para o não, eu vejo a multidão que ainda não conhece o poder de Deus Sou pregador, sou pregador, sou missionário Sou pregador, sou missionário, eu valorizo o sangue vestido no calvário Eu não arredo o pé, não abandono a fé, estou ligado em meu Jesus de Nazaré Eu não entrego os pontos, eu não me envergonho de falar que sou cidadão do céu Para não para o não, eu vejo a multidão que ainda não conhece o poder de Deus Sou pregador, sou missionário, eu valorizo o sangue vestido no calvário Sou pregador, sou missionário, eu valorizo o sangue vestido no calvário Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Sou pregador, sou manteiga vestido no calvário Sou pregador, sou avençador,�or, sou missionário e eu amo Olimpado, sou bom, eu sei, eu amo, 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 eu amo Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus, é Deus Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor O meu Deus O meu Deus Não pode nem por brincadeira nem desafiar Porque Ele é muito poderoso Se outro igual não há Ele pode virar esse mundo Pela bênção É Deus Que usa o homem pra queixada E Ele mata, Ele mata a mim Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou seguro pela fé Ele é bem maior do que todo mundo Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e tem autoridade Porque tem autoridade e tem autoridade Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e tem autoridade E tem autoridade e tem autoridade Ele pega um derrotado e faz um vencedor Pra mostrar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Cada Senhor Não é só por quê Ele é Senhor Deus vai te ajudar Ele vai te levantar Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás No meio da multidão Deus vai te estender as mãos Te pegar no colo, curar as feridas do teu coração Você se lembra quando chorava Você se lembra quando chorava clamando por mim Dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim Mas eu estava lá Vi você chorar Dizendo te amo Senhor Te amo Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde que você pisar Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Precisando é só chamar Vou te ajudar a passar Mesmo que as forças Mesmo que as forças venham se acabar E todos seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensaram que você perdeu Nenhum valor te deram Coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim E disse não é este o meu fim Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver O milagre acontecer Você se lembra quando chorava Clamando por mim Dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim Mas eu estava lá Vi você chorar Dizendo te amo Senhor Te amo Senhor Você é o meu filho que eu amo tanto E pra ti eu tenho planos Eu vou te abençoar Onde que você pisar Atravessarei esse deserto Sempre estarei por perto Precisando é só chamar Vou te ajudar a passar Mesmo que as forças venham se acabar E todos os seus amigos te abandonar E quando não há o que fazer Eu tenho uma saída pra você Aqueles que pensaram que você perdeu Nenhum valor te deram Coração doeu Você fechou os olhos e clamou por mim E disse não é este o meu fim Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver O milagre acontecer Deus vai te usar Te exaltar Todos vão ver O milagre acontecer Deus vai te usar Todos vão ver O milagre acontecer 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 Não adianta ignorar ou esquecer Esse dia eu sei que vai acontecer Os céus vão se abrir e o mundo inteiro vai ouvir O sol ar de trompetão do amarido Vai assustar o mundo já adormecido E só acredita nas coisas naturais O materialismo, a ganância e o consumismo Tomaram o lugar do espírito Já não se pensa mais Que o homem pode ter a paz no paraíso Mas vai acontecer Ele vai voltar O céu vão se abrir e ele vai chegar É o apocalipse A promessa vai cumprir Os campos já estão maduros O seifeiro vai correr Para os venidos Chega o fim do sofrimento E começa o lamento E começa o lamento Eu creio Eu creio que esse dia vai chegar Toda lágrima Toda lágrima dos olhos Ele vai enxugar A morte nunca mais A morte nunca mais resistirá Nem o luto Nem o tanto Vai ali chegar É o apocalipse 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 Vai ali chegar É novo céu, é nova terra É a igreja adornada Com o noivo vai encontrar É novo céu, é nova terra É a igreja adornada Com o noivo vai encontrar Com o noivo vai encontrar Disseram pra você Não vai dar certo Passam perto de você E falam É só mais um Mais um sonhador pelo caminho É mais um que vai andar sozinho Derrotado Mas não te viram pela madrugada A clamar Não te viram adorando a Deus No seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor Na sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso Saiba que o fracasso Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nesta caminhada Ele vai na frente Seu pranto, seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus Pra te entender Se a porta pra você Não se abriu Por tanto tempo Você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Foi escolhido por Deus Mas não te viram pela madrugada A clamar Não te viram adorando a Deus No seu lugar Duvidaram das promessas Do Senhor na sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltou Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nesta caminhada Ele vai na frente Seu pranto, seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue descrever É só Jesus É só Jesus pra te entender Se a porta pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Foi escolhido por Deus Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus A CIDADE NO BRASIL Exaltado sobre o trono, Ele está Rodeado de anjos e ordem aos seus anjos Ele dá O louvor começa ali, entre os anjos, arcanjos, serafins e querubins Soberano, majestoso, Ele está Ali no seu trono, de onde sempre vai governar Nunca foi designado para ali É o próprio designio É o começo, o meio e o fim Nunca foi ordenado por ninguém Ele é a própria ordem, a ordem que se mantém Ninguém a Ele se igualar E tudo que Ele fala Os anjos dizem amém Poderoso, majestoso Santos, santos anjos cantam assim E no trono assentado Está o dono do segredo do fim O fim que será o começo De uma vida eterna Para mim Para mim Exalte, glorifique, declare que Ele é Rei Rei da glória e a vitória Sempre foi sua lei Não retrocede Não retrocede, nunca perde Não tem medo de ninguém Sempre é Rei Nunca foi ordenado por ninguém Nunca foi ordenado por ninguém Ele é a própria ordem A ordem que se mantém Ninguém a Ele se igualar Ninguém a Ele se igualar E tudo que Ele fala Os anjos dizem amém Exalte, glorifique, declare que Ele é Rei Rei da glória e a vitória Sempre foi sua lei Não retrocede, nunca perde Não tem medo de ninguém Sempre é Rei Sempre é Rei Sempre é Rei Sempre é Rei Uuuh Ah Uuuh Uuuh Amém Jesus viu meu desespero E veio me encontrar Eu não tinha paradeiro Não sabia onde iria E a cabeça repousar Ele me amou primeiro E me ensinou a amar Hoje sou fruto do amor Pois o bom pastor Eu me resgatar Sem rumo e sem saída Uma vida tão sofrida Assim era minha estrada Uma triste caminhada Que ia a lugar nenhum Onde poderá chegar Alguém que deixou a luz Preferiu seguir sozinho Se Jesus é o caminho A verdade e a luz Mas ele me encontrou E me resgatou Do jeito que eu era Ele me aceitou Mudou meu jeito errado E eu queria ser Me fez equilibrado Me fez obedecer Agora se o inimigo quiser me enganar Em nome de Jesus Eu faço ele correr Jesus viu meu desespero E veio me encontrar Eu não tinha paradeiro Não sabia onde ir E a cabeça repousar Ele me amou primeiro E me ensinou E me ensinou a amar Hoje sou fruto do amor Pois o bom pastor Veio me resgatar Mas ele me encontrou E me resgatou Do jeito que eu era Ele me aceitou Mudou meu jeito errado E eu queria ser Me fez equilibrado Me fez obedecer Agora se o inimigo quiser me enganar Em nome de Jesus Eu faço ele correr Jesus viu meu desespero E veio me encontrar Eu não tinha paradeiro Não sabia onde iria E a cabeça repousar Ele me amou primeiro Hoje sou fruto do amor Hoje sou fruto do amor Pois o bom pastor Veio me resgatar Hoje sou fruto do amor Pois o bom pastor Veio me resgatar Venho me resgatar Não havia mais esperança ali no vale Quem olhava aqueles ossos Quem olhava aqueles ossos Dizia Ali não tem mais jeito São ossos secos A vida se acabou Mas há uma voz que ecoa No meio do vale A voz daquele que sabe O que falar Aquele que não conhece derrota Pra sair dele é a porta Dono da resposta Então Deus pergunta Pra Ezequiel Se aqueles ossos Podem voltar a viver Ezequiel não tem resposta humana Pra o Senhor Ele sabia que era criatura Que estava diante do Criador Profetize Ezequiel Diga aos ossos Eis que farei entrar em vós o Espírito Nem tudo está perdido Vocês vão voltar a viver Se não há mais expectativa Não tem mais sinal de vida Se no vale ou no deserto Você está Profetize Levante o exército Olha só quem veio Foi o Deus verdadeiro Pra te autorizar Foi o Deus verdadeiro Pra te autorizar Então Deus pergunta Pergunta pra Ezequiel Se aqueles ossos Podem voltar a viver Ezequiel não tem resposta humana Ele dizia 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 Na casa de Deus, sentindo a sua presença Bom é estar com os olhos atentos Pra o que Ele pode fazer Sua unção está neste lar Pode acreditar Na casa de Deus, a sua palavra fala comigo Trazendo paz à minha alma cansada e abatida Sua voz me acalma E sar as minhas feridas Mergulhe na unção de Deus Ele quer te usar Mesmo que alguém esteja caído Ele vai levantar Levanta do pó e das cinzas O pobre e o necessitado Só Deus pra fazer maravilhas Oh, vem pra casa de Deus Na casa de Deus A sua palavra fala comigo Trazendo paz à minha alma cansada e abatida Sua voz me acalma E sar as minhas feridas Mergulhe na unção de Deus Mergulhe na unção Ele quer te usar Mesmo que alguém esteja caído Ele vai levantar Levantar Levanta do pó e das cinzas O pobre e o necessitado Só Deus pra fazer maravilhas Só Deus pra fazer maravilhas Ó, vem pra casa de Deus Só Deus pra fazer maravilhas Ó, vem pra casa de Deus Ó, vem pra casa de Deus A CIDADE NO BRASIL